Olá, criação do DCE. O movimento estudantil da Universidade Federal do Cariri se reuniu na última terça-feira, dia 21 de junho, para debater a criação do Congresso Geral da UFCA. O principal objetivo é a criação do DCE, Diretório Central dos Estudantes, que para efetivar a sua criação, precisa contar com a representação de todos os cursos. No próximo dia 28, às 4 horas da tarde, na sala 28 do Bloco Azul, acontecerá a próxima reunião, pré-enume. Alunos da Universidade Federal do Cariri, dos cursos de Jornalismo, Administração Pública e Filosofia, promovem o pré-enume. O evento busca mobilizar a comunidade estudantil negra. O encontro de estudantes negros e negras e cotistas da União Nacional dos Estudantes acontece em Salvador, Bahia, entre os dias 5 e 7 de agosto. Com o tema central, minha presença te incomoda, conquistar direitos e afrontar o racismo. O evento local acontecerá no dia 27, às 7 horas da noite, no Pátio Central. Roda de Conversa Na última segunda-feira, dia 21 de junho, o MUDEM, junto com o curso de Administração Pública, promoveu uma roda de conversa com o tema Racismo Epistemológico e a Opressão da Mulher Negra por uma Educação Descolonizada. A convidada Carla Alves, ou Carlinhos Sutil, que faz parte do grupo Preta Simoas, falou sobre o racismo que ela sofreu na infância e sobre a desigualdade de gênero. O evento contou com a participação de professores e alunos de vários cursos. Obrigado. 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 Obrigado.